O Evandro e o Rafa estão fazendo os make-up dos nossos desfiles e é com eles que a gente conversa agora. Evandro, eu queria que você falasse um pouquinho da maquiagem, porque observando como leigo, eu achei que é uma coisa suave, tranquila. É nessa linha ou essa é uma das propostas que você está apresentando? Na verdade tem várias propostas, né Val? Mas essa maquiagem é um make assim que todo mundo fala que é um make de bonita. É uma pele bem feita, o olho só marcado o conco, mais iluminado e o uso e o abuso do rímel também, né? Muita máscara de cílios. Adorei o que ele falou, o Tor 4 fala muito isso, você é metido. É um make de bonita. Claro, porque você olha, não tem uma coisa forte, não tem um elemento, ela só está bonita. Está bonita. E a boca está um pouquinho mais forte, com um tom de laranja, que já é a tendência do verão já. E o laranja, o fuxa, são as cores que vão ser usadas mais agora no verão, né? Agora eu queria que você falasse um pouquinho do cabelo. Você fez um cabelo preso, repartido do lado, que na minha opinião é um ar retrô, é isso? É, o cabelo preso, além de ser retrô, ele vem muito do verão, porque dá um aspecto de cabelo molhado, sair da piscina, tomar banho, não deu tempo, fiz uma maquiagem e fui. Não deu tempo, ela ficou duas horas no salão, né? Mas o efeito é esse, porque repartido do lado, só isso que já dá um ar... Engraçado, como aonde você divide o cabelo, já dá o tom da coisa? Já dá o tom da coisa. E assim, esse cabelo você pode usar em qualquer evento. Se você quer, por exemplo, ah, quer um acessório para ele, a gente pode deixar grampos, amostras, de outros tons. Se o cabelo é escuro, grampos dourados na franja, que é uma tendência que vem forte e fica bacana, fica bonito e fica moderno. Fica um ar de mulher moderna e poderosa, exatamente. E se você repartir no meio, já dá outro efeito? Já dá um outro efeito, exatamente. A gente já fez, que daí dá uma coisa moderna, mas ao mesmo tempo forte. A mulher fica mais impactante. Se puxar tudo para trás, já é outro efeito. Outro efeito, exatamente. Isso. E além disso tudo, a gente ainda pode usar esse cabelo colado e fazer uma onda nele, marcando, para ficar daí sim com cara de mais retrô e mais sério, entendeu? Isso dá um mar de sério e clássico, né? Por causa dessa onda. E o cabelo curto dá para fazer variações, você estava me falando isso. O cabelo curto dá para fazer variações, dá para ondular, dá para fazer onda, dá para ter movimento, dá para fazer liso, chapado ou até mesmo preso. O cabelo curto, você tem um cabelo democrático. Fica fácil para você e fica bonito ao mesmo tempo. Fica bonito, sofisticado e você pode mudar. É só não ser muito curto, aquela altura no ombro, isso que dá o efeito. É, como o cabelo da Sofia Charlotte, né, que está todo mundo procurando. Ah, que cabelo é aquele, ele é amassado, ele é escovado. Capa da L também, que a gente até falou no teu editorial. Exatamente, é um cabelo produzido. Não é só amassar o cabelo, tem que ondular, tem que pôr um babyliss, tem que dar forma para esse cabelo, para ele ficar poderoso. Muito bem, mais dicas que isso, impossível. Agora você marca o seu horário, passa na Divani, vai Rafa Carvalho, encontra os dois profissionais de mão cheia, mais uma super equipe para te assessorar. Obrigado pela maquiagem, obrigado pelo cabelo.